Alvísceras, alvísceras, o dia 8 de fevereiro é o 39º dia do ano no calendário gregoriano, faltam apenas 326 para o mesmo fenecer e muitos eventos cíclicos, históricos e celebrações ocorreram, ocorrem e ocorrerão ao longo do tempo. Começamos então com alguns eventos históricos selecionados. No dia 8 de fevereiro de 421, Constâncio III torna-se co-imperador do Império Romano do Ocidente. No dia 8 de fevereiro de 1238, Mongóis incendeia uma cidade russa de Vladimir. No dia 8 de fevereiro de 1250, ocorre a Sétima Cruzada. Os cruzados enfrentam as forças ayúbidas na batalha de Al-Manchura. No dia 8 de fevereiro de 1347, Guerra Civil Bizantina, também chamada de Segunda Guerra Civil Paleóloga, termina com um acordo de compartilhamento de poder entre João VI, Canta-Cuzeno e João V, Paleólogo. No dia 8 de fevereiro de 1575, a Universidade de Leiden é fundada e recebe o lema Presidium Libertatis. No dia 8 de fevereiro de 1587, Maria, rainha dos escoceses, é executada sob suspeita de ter se envolvido na conspiração de Bebbington para assassinar sua prima, a rainha Elizabeth I. No dia 8 de fevereiro de 1601, Robert Devereux, segundo o conde de Essex, rebela-se contra a rainha Elizabeth I e a revolta é rapidamente esmagada. No dia 8 de fevereiro de 1807, após dois dias de lutas acirradas, os russos, sob o comando de Benningsen e os prussianos, sob o comando de Lestock, retiram-se da batalha de Eiló contra Napoleão Bonaparte. E em 1817, no dia 8 de fevereiro, Lazeras atravessa os Andes com um exército para se juntar a San Martín e libertar o Chile da Espanha. No dia 8 de fevereiro de 1904, deu-se a Batalha de Port-Arto, um ataque surpresa de torpedos pelos japoneses em Port-Arto, China dá início à Guerra Russo-Japonesa. Em 1915, no dia 8 de fevereiro, estreia em Los Angeles o polêmico filme de D.W. Griffith, O Nascimento de uma Nação. No dia 8 de fevereiro de 1937, Guerra Civil Espanhola, os republicanos estabelecem o Conselho Interprovincial de Santander, Palência e Burgos, na Cantabria, para coordenar as áreas republicanas. O conselho foi dissolvido em agosto de 1937, após a ocupação da região pelas forças nacionalistas. Em 8 de fevereiro de 1942, Segunda Guerra Mundial, o Japão invade Singapura. Em 43, os norte-americanos derrotam as tropas japonesas na Batalha de Guadalcanal, também no dia 8 de fevereiro. Em 46, a República Popular da Coreia é dissolvida no norte, estabelecendo o Comitê Popular Provisório da Coreia do Norte, controlado pelos comunistas. No dia 8 de fevereiro de 1950, ocorre a criação da Stasi, Polícia Secreta da Alemanha Oriental. Em 1960, na mesma data, a Rainha Elizabeth II, do Reino Unido, emite uma ordem no Conselho, declarando que ela e sua família seriam conhecidos como a Casa de Windsor, e que seus descendentes adotariam o nome Mountbatten Windsor. É criada também, nesse mesmo dia, a Calçada da Fama, em Rólios. Em 1962, no dia 8 de fevereiro, o navio Escola Sagres III é incorporado na Marinha Portuguesa. No ano seguinte, regime do primeiro-ministro do Iraque, o brigadeiro-general Abdul Karim Kassem, é derrubado pelo partido BAT. Também no dia 8 de fevereiro, em 1969, ocorre a queda do meteorito Allende, em Chihuahua, México. Em 1971, no mesmo dia, o índice da Bolsa de Valores, da Nasdaq, opera pela primeira vez. Em 1974, no dia 8 de fevereiro, retorna à Terra, depois de 84 dias, no espaço, a tripulação do Skylab 4, a última tripulação a visitar a Estação Espacial Americana Skylab. Em 1985, o ano em que eu nasci, no dia 8 de fevereiro, foi lançado o primeiro satélite de propriedade brasileira, o Brasil Sat A1. Em 1989, ocorre o voo independente Air 1851, que acaba colidindo com o Pico Alto, quando se aproximava do aeroporto de Santa Maria, lá em Açores, matando todas as 144 pessoas a bordo. Em 2005, no dia também 8 de fevereiro, na Guerra Civil do Sri Lanka, o político Tamil, ou Tamil, do Sri Lanka, e ex-deputado também, Shadrinar, olha o nome do infeliz, chandraneiro, chandraneiro, a chandraneiro. E esse idiota morre de ferimentos sofridos em uma emboscada no dia anterior. Em 2010, uma estranha tempestade nas montanhas Indukush, ou Indukush, do Afeganistão, desencadeia uma série de pelo menos 36 avalanches, soterrando mais de 3 quilômetros de estrada, matando pelo menos 172 pessoas, e pretendendo, pretendendo é o meu pau, e prendendo mais de 2 mil viajantes. Em 2013, uma tempestade de neve interrompe o transporte e deixa centenas de milhares de pessoas sem eletricidade no Nordeste dos Estados Unidos e em partes do Canadá. Em 2019, no dia 8 de fevereiro, 10 pessoas morrem e 3 ficam feridas em um incêndio ocorrido no centro de treinamento ou de futebol do Flamengo, do lado da minha casa quase, na cidade brasileira do Rio de Janeiro, aqui no bairro de Vargem Grande. Foi um ar-condicionado que explodiu, né? Gerou todo esse incêndio. Em 2020, atentado em Korat, Tailândia, deixa 30 mortos e mais de 50 feridos. Tudo no dia 8 de fevereiro. Vamos então às celebrações cristãs e aos eventos cíclicos, que se celebram todos os anos no dia 8 de fevereiro. Começamos então pelas celebrações. No cristianismo temos Celebração de Jerônimo Emiliano, de Josefina Baquita e de Pedro Igneus. Jerônimo Emiliano é um santo da igreja católica. Então, é comemorado no dia 8 de fevereiro. Próximo. Próximo. Josefina. Josefina. Josefina de quê? Josefina Baquita. Josefina Baquita foi uma religiosa italiana da igreja católica da ordem Canossiana. Não conhecia essa ordem. Olha aí, é uma negra, aparentemente é uma negra. É bonita, muito bonita. Josefina Baquita. Eu me chamo a atenção a cor da pele dela porque é muito difícil. Não é que seja muito difícil, mas é menos comum. Santos negros. Muito bem. E, por último, mas não menos importante, Pedro Igneus. Pedro, não. Pedro, Pedro. Pedro Igneus. Pedro Igneus foi um monge beneditino italiano da congregação das Valhombroncians, abade e bispo de Albano Cardial. Ele é, muitas vezes, referido como um membro da família Aldobrandini, mas esta denominação familiar não é atestada nas fontes contemporâneas. Pedro Igneus. Pedro Igneus. Muito bem. Então, esse foi o dia 8 de fevereiro. Obrigado.